Olá meus amores, hoje a gente vai falar de mais uma marca, vou falar pra vocês de Phelps eu acho que muitas de vocês não devem conhecer ou se conhecem, nunca devem ter testado os produtos tô cheia de produtos da Phelps aqui, tem até um Botox capilar, shampoo, enfim tô com alguns produtos da Phelps assim que eu considero destaque dos que eu tenho a Phelps já existe há muitos anos, eu testei a primeira linha da Phelps há anos atrás de repente aí uns 7 anos, 8 anos, não vou saber exatamente e foi a linha X Repair, acho que era a X Repair a Phelps tinha umas linhas que eram inspiradas, essa embalagem te faz lembrar alguma coisa então ela tinha umas linhas que eram inspiradas nas linhas da L'Oreal essa aqui por exemplo é a X Color, X Color né, que é inspirada na Vitamina Color e aí essa X Repair, X Repair, ela era inspirada na Absolut Repair quando eu testei aquela linha eu fiquei apaixonada e no meu cabelo assim, resultado de beleza, de ficar assim, cabelo bonito ela deixou meu cabelo mais bonito do que a própria linha da L'Oreal e aí eu me apaixonei pelos produtos da marca e comecei a testar então assim, a primeira linha que eu já te recomendo de cara é essa linha Repair, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo todos os produtos, porque agora a Phelps já vende em lojas grandes antes eles eram uma marca menor né, vendia em lojinhas menores fiquei até feliz né, porque foi uma marca que praticamente que eu vi nem que eu não sei se eu vi começar, mas eu vi aquelas linhas que eles começaram fazendo inspiradas e aí enfim, elas fazem sucesso até hoje inclusive e aí a gente foi comprando então essa linha X Repair, infelizmente eu não tenho mais pra te mostrar vou deixar uma foto dela aí a máscara é uma coisa de boa o shampoo é maravilhoso eu lembro que esse shampoo, eu tinha o de 1,5 litro eu acabei com aquele shampoo inteiro maravilhoso o shampoo aí, depois eu testei essa X Color né que é inspirada na Vitamino Color muito boa também só que ela já é uma máscara um pouco mais leve exatamente como a Vitamino Color e aí comecei a testar as linhas novas recentemente né outra assim que eu me derreti toda foi a banho de verniz gente, essa máscara é muito boa tá, se você for fazer compra não deixe de comprar essa máscara ela custa barato, gente a Phelps é uma marca barata então ela é barata e ela dá um resultado fantástico ela fala que é uma máscara de brilho mas ela também é hiper hidratante ela é uma máscara muito hidratante ela é toda branquinha toda branquinha a embalagem dela é uma graça e ela é hiper cheirosa muito cheirosa muito cheirosa essa máscara da Phelps então essa daqui é minha favoritona disparada ela e a X Repair valem muito a pena aí eu vou falar das outras também que eu testei né eu testei também a linha Bambu é, extrato de bambu eu testei a máscara eu shampoo, a máscara eu não achei está perdido ali mas eu também não gostei muito da máscara eu até ia testar outras vezes porque gente, eu estava muito empolgada porque eu gostei do shampoo então eu achei que eu fosse amar a máscara mas eu não sei se foi alguma fase do meu cabelo eu ainda preciso testar ela melhor mas por enquanto gostei bastante do shampoo outra que eu testei que também foi meio assim foi essa de quiabo eu acho assim que eu estava com a régua tão alta por causa da banho de verniz que foi difícil outra máscara me cativar depois dela é uma máscara boa tá mas assim essa aqui continua sendo bem melhor aí outra coisa que eu testei também que deu muito bafafá lá no meu Instagram foi esse Botox capilar que vocês sabem que eu não faço progressiva eu sou avessa a progressiva e assim Botox não deixa de ser um pouco de progressiva né gente é eu acho que é depende também da marca né mas normalmente é mais fraco e sai com as lavagens e aí eu fiz esse daqui da Phelps amém fiquei apaixonada gente foi um dia assim que eu uma época assim que estava revoltada com a vida estou com muita preguiça de fazer escova aí eu fiz eu fiquei apaixonada meu cabelo ficou fantástico ficou lindo macio brilhoso enfim eu fiquei muito empolgada e aí depois disso eu usei mais umas duas vezes e ainda sempre aplicando no cabelo todo porque ela vai ele vai saindo né com as lavagens e aí na terceira vez que eu apliquei eu não sei se foi o meu cabelo mas eu senti que ele deu que o meu cabelo deu uma afinada aí eu já não sei se era um processo natural do meu cabelo né cabelo de luz vai afinando com o tempo ou se foi o Botox que ajudou a afinar que é bem provável mas a primeira vez que eu usei a primeira e a segunda nossa eu estava muito apaixonada e basicamente são esses produtos que eu queria falar para vocês da Phelps então recomendo assim de coração essa banho de verniz e a X Repair não sei se é Extreme Repair ai gente eu não lembro o nome mas eu vou deixar para vocês aqui embaixo é a amarelinha tá é a que é parecida com a Absolut Repair vou deixar para vocês aqui embaixo pode comprar que eu recomendo vocês eu tenho quase certeza que vocês vão gostar cada cabelo reage de uma forma né gente mas assim no meu cabelo foi maravilhoso com isso espero que vocês tenham gostado de mais uma marca se você quiser que eu teste alguma outra marca conta para mim aqui embaixo não é publi tá gente todos esses produtos foi eu mesma que comprei e enfim eu gosto de contar para vocês as coisas que dão certo um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau